Bom dia para todos, novamente. A partir de agora, estou começando a gravar essa aula de História do quinto ano, hoje sou 23 do 2, certo? Nós estamos na página de número 5, a segunda questão. A segunda questão, ele pergunta o que é necessário para um grupo humano se fixar em um determinado lugar. Precisa de alimentos, uma alimentação, vírgula. Água potável, vírgula. O que mais precisa? Oi? Uma boa moradia quer dizer o quê? Oi? Isso mesmo, vírgula. Segurança. Isso é para responder. Pode responder. Professor, posso responder no livro? Pode. Tem que ter uma letra pequenininha para poder responder, certo? Mas pode responder no livro diretamente, certo? Estou respondendo no livro, né? Está respondendo no livro. Quem está mais respondendo no livro? Está respondendo no livro? Pode responder no livro? Eu gostaria muito que esse livro tivesse mais espaço para todas as respostas forem nele, mas nem todas as respostas cabem nele, certo? E? Agricultura e alimentação. Um lugar confortável. Oi, não. Fortal. Segurança vem em primeiro lugar, certo? Oi? E? Animais para serem domesticados. E animais para serem domesticados. Como assim, Geordi? Em vez de eu ficar caçando boi, que é perigoso, o que que eu faço? Tem que me pedir uma fazenda. É, eu crio. Em vez de estar caçando, eu vou criar. Vamos lá. Na terceira questão. é possível identificar nas imagens, isso é na página 5 da história. É possível identificar nas imagens áreas onde se possa obter alimentos e matérias-primas? Quais áreas são essas? Na imagem, na imagem. Descreva. Na imagem, quais são os lugares onde você, naquela imagem na página anterior, naquela página anterior, quais são as áreas onde eu posso obter alimento? Alimento aí. Onde poderia obter alimento? Oi? Meu amor, é na imagem. Na imagem da página anterior. Onde? Na lógica. Onde? Deixa aqui. Poderia obter alimento. Pesca no rio. Oi? 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 Você pode obter alimento aonde? Nos rios, que é a pesca. Falaram aí perfeitamente. No rio. Ele está perguntando não o quê? Ele está perguntando o local. No rio, vírgula. Mais onde? 50? 50? 50? Oi? Sim. Não, onde aí? Onde? Ele não está perguntando o quê? Repete que eu não entendi. Oi? Nas árvores. Nas árvores. Ou na imagem? Nas árvores. E tem outro lugar. O que serve de alimento para os animais? Aí, ó. Não. Tem um nome específico. Oi? Não. O que serve de alimento para os animais? Aí vocês falaram... Capim. Capim. Mas o nome certo não é capim. Você vai colocar aí, ó. Pasto. E pasto. Tá certo? Jorge, pasto? E o ser humano? Vive de pasto? Não. O ser humano cria animais que sobrevivem. Do quê? Desse pasto. Esses locais servem para isso. Deu para entender sim ou não? Sim. Então... E pastos, irmão? E pastos? Isso. E pastos? Professor, você pode repetir? Eu vou repetir. A terceira questão, ele pergunta... Os locais. Ele não está perguntando o que é. Ele pergunta os locais onde os seres humanos podem... Poderiam obter alimento. A resposta é... No rio... Vírgula. Foi Carlos que respondeu, parece. Foi Carlos que respondeu. Nas árvores... E... Por último... No pasto. Certo? Vamos lá. Quarta questão. Alguma dúvida até então? Ou não? O que rio? Diga. Eu não ouviu direito. Você pode repetir? Repito. Ó... É a terceira questão. Ele pergunta os locais onde os seres humanos poderiam arrumar alimento. Rio... Vírgula. Plantas... E pastos. Essa aula está sendo gravada. Quem perder... Só depois de acessar o YouTube. Certo? Professor. Oi. Coloquei os rios... Nas árvores e no pacho. É isso mesmo. Vamos lá. Continuando. Os rios foram importantes para a criação dos grupos que migravam constantemente. Letra A. Qual é a relação entre rios, a agricultura e a criação de animais? Gente, qual é a relação entre o rio, a agricultura e a criação de animais? Não. Quem pode me responder? Porque a parte do rio tem, você pode ser parte do rio. Oi? E para o rio tem, você pode ser parte do rio. E para o rio tem, você pode ser parte do rio. Isso mesmo. Aí vocês vão colocar aí, ó... As águas dos rios... Coloca assim. As águas dos rios servem para... Pasto. Preste atenção. Tem que ser rápido. No quarto, você pode responder no livro ou no caderno. Isso aí é no caderno. Mas você pode responder. Se você escrever... Você pode ver como... As águas dos rios... As águas dos rios... Serviam para... As águas dos rios serviam para o quê? As águas com as plantas. Faz o quê? As águas... Não. Isso é para o quê? Para o quê? As águas dos rios serviam para... Regar... A plantação... Oi? As águas dos rios... Serviam para... Regar as plantações... As águas dos rios... E... E... E matar a sede dos animais. Senta aqui na frente. Tu respondesse alguma coisa? Tu respondesse alguma coisa? Tu respondesse alguma coisa? Isso. As águas dos rios... Serviam para... Regar a plantação... E... Matar a sede dos animais. Como era isso? Como era possível? Por isso... Que vocês vão perceber... Que toda a civilização da antiguidade... Elas foram criadas... Próxima aos rios. Toda a civilização da antiguidade... Elas foram... Construídas... Elas surgiram... Próximo... Aos rios. Tá certo? Entendeu-se ou não? Por que, Jorge? Sem água? Sem vida? Você ia sobreviver. Outra coisa também. Pra que servir... Fora... Fora matar a sede... E pesca. Pra que servir água do rio? Na lógica. Fora matar a sede. Oi? Para tomar... Higiene pessoal. Higiene pessoal. Não era só... A questão de matar a sede... Não era só... A questão de... Como se chama? De... Regar... A plantação. Também servia como... Higiene pessoal. Tá certo? Vamos lá. Letra B. Essa aí é pessoal. Ok? Isso aí não vou poder ajudar vocês, não. Em sua opinião... Em sua opinião... Como os grupos humanos conseguiram acesso à água em lugares afastados dos rios? Para auxiliar, pesquise como é a prática da agricultura nas regiões muito secas. Essa daí vocês vão fazer essa pesquisa. Eu vou ajudar vocês. Na lógica. Na lógica. Na lógica. Como eu posso levar a água de um lugar para o outro? Através de quem? Não. Como eu posso levar a água de um lugar... Como eu poderia levar a água da piscina para a rua? Mangueira. Mangueira. Eu tenho uma banqueira. Não sabe. Balde. Um. Carregando um por um? Seria difícil. Você só não tem. Vai responder aí em casa. Como é possível levar a água de um local para outro? Oi? Sem ser cano, mas na mesma lógica. Não existia canos. Por água. Oi? Quando você tem que ir. Por água. Quase isso. Não. Calma. Buracos. Tem que ir. Uma... Um... 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 Espera aí. Maria Luísa está falando. Fala, Maria Luísa. É... Eu não levava de boca para mim também. Eu não sei como explicar. Não sabe explicar. Ó, vocês coloquem através... Vocês falam buracos. Mas eu não vejo... Botinho. Faz isso. Qual o nome disso? Qual o nome disso? Qual o nome disso? Oi? Posso? Oi? Oi? Posso? 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 Oi? Coloca aí, ó. Através... Coloca aí, ó. Através... Eu esqueci o meu... Fone de ouvido hoje. De ouvido de televisão. Através... Através... De... Canais... Eu já... Você estava perdido. Você está perdido? Oi? Oi, ó. Através de canais de irrigação. Através... Através... Coloca aí na letra B. Através... Na letra B. Através... De canais de irrigação. Através... De canais... Canais de irrigação. De irrigação. Vocês... De irrigação. I... 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 Sim. E eu já era... Dois R. Isso é cedera. Através de canais de irrigação. Não entendei, Jorge. São buracos cavados. Onde é a água? Ah, lá está passando para o... Onde é a água que vai passar para... Onde até você quer. São canais diferentes de hoje em dia. São canais diferentes de hoje em dia. Por exemplo, vocês, quando brincam na praia... Você não cava aquele buraco, não é isso? Você não brinca mais na... Você já está tão grande. Ah, eu não brinca mais na praia de aria, não. Eu fiz isso... Eu fiz isso... Um milhãozinho para poder pegar aquele quadro. Está vendo? Isso é um canal... Claro que... Para eles, seria um mundo... Seria bem maior. São bem maiores. Mas através de canais de irrigação. Bora? Vamos lá. Continuando. Aí, ó. A professora Nádia, página 5. Página 5 para a edição. A professora Nádia... Para terminar a página 5. A professora Nádia utilizou os conhecimentos dos alunos para continuar a explicação sobre a fundação dos primeiros povoamentos humanos. Por volta de 12 mil anos atrás... Veja o tempo. 12 mil anos atrás... Ocorreram algumas transformações... No modo de vida dos grupos nômades. Que não tinham lugar fixo para morar. Eles que lhes permitiram fixar-se... Em certas regiões. Veja-nos a seguir. Aí eu vou pedir para um de vocês... Vou pedir para três alunos lerem... Essas transformações. Deixa eu ver aqui. Escolher um aluno aqui com a voz bonita. Que eu acho que tem. Tinho, 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 tinho... Lê aí. Sim. Vai, lê aí, ó. Vai. Lê aí, Arthur, né? Vinícius. Vinícius, vai. Vai, nesse período. Vai, menino. Vá, menino. Vai, né? Vá, menino. Ele leu o que está aí Vocês em casa não escutaram Ele leu essa parte Nesse período até pé da política Ele leu toda essa parte O que ele leu foi o seguinte Nesse período Os utensílios As armas melhoraram Antes os homens caçavam Com madeira Pontas de Lanças Mas não é muito Eu era obrigado a correr atrás de um animal Para poder matar E esse animal poderia me atacar Só que os seres humanos Inventaram Armas Melhores Na lógica Uma arma de longo alcance Que eu possa matar um animal à distância Em vez de chegar bem próximo do animal Que ele possa me ver e me atacar Eu chego de longe Eu com uma mira boa Uma lança Uma lança Com puta mais afiada Um mamute Um mamute Um mamute enorme Ele era maior do que um elefante Era maior do que um elefante Um mamute Ah e você Três vezes não Mas eu acho que Duas vezes é Já imaginou Um elefante Se você fosse matar um elefante hoje Só com Um pedra Não vai matar um elefante só com pedra Ele vai passar Mas o arco e a flecha Se tornavam mais eficientes Aí ele leu a melhoria dos instrumentos Lê aí Carlos A segunda parte Carlos vai ler essa segunda parte Com o arco e a flecha Então Vamos embora Uma outra melhoria. Eles começaram a caçar mais animais. Mas... Então, o que acontece? Com armas melhores, pode-se caçar mais ou caçar animais maiores? Claro que o animal maior é mais fonte ou menos fonte de alimento? Mais fonte de alimento. Qual é a sua sobrevivência? Lê agora a última parte. Lê aí, lê aí. Isso. Vai, rapaz. Ele vai ler agora uma mão. Não vai ler essa parte aí. O alimento. Isso mesmo. Tio, gente, está falando muito em matéria-prima, em matéria-prima, em matéria-prima. O que é matéria-prima? Matéria-prima é a matéria retirada da natureza, transformada em utensílios. Por exemplo, a matéria-prima é a matéria-prima. Desse virou é a matéria-prima é a matéria, você retirou da natureza para poder fazer. Através de madeira também, você fazia as construções, as casas. Era muito perigoso viver naquele período. Para a mão, para a mão, para a mão. Era muito perigoso viver nesse período. Então, as casas, os locais, eles eram, vamos dizer assim, fortificados. Não existiam muralhas. Nessa época, não existiam muralhas. As primeiras não existiam muralhas. Eles faziam fossos. O que eram fossos? Fossos é um tipo de escavação ao redor. E eles colocavam lanças dentro desses fossos. Se alguém caísse... Ele cavava o redor. Imagina várias casas, uma vila. Várias casas, umas 20 casas. Para proteger essas vilas, eles faziam o quê? Fossos. Ele cavava o redor. Colocava lanças em pé e cobriam... O nome é fosso. 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 Eles cavavam ao redor. Colocavam lanças em pé e cobriam com galhos. Se alguém viesse atacar, se algum animal viesse atacar, o animal pisava. Era uma forma de proteger uma pessoa ou grupos. Era muito perigoso viver nessa época. Então, vamos lá. Página agora, número 6. Vamos lá. Vai ter questão? Agora não. Vai lá. Página 6 que está em casa. Eu vou pedir agora alguém de casa para ler um trecho. Agora eu vou ler essa parte e vou pedir depois para alguém de casa ler um trecho. Está certo? Peraí. Os cientistas... Isso a divisão já fiz para vocês. Os cientistas dividiram o período conhecido como pré-história, período em que os seres humanos ainda não possuem uma escrita em três longos momentos. Isso aqui, quem estudou comigo as primeiras aulas, período conhecido como paleolítico, também conhecido como idade da pedra lascada. Por que tem esse nome, idade da pedra lascada? Porque os materiais eram feitos de lascas de pedra. O outro período chamado neolítico, também conhecido como... Período da idade, é o período da pedra. Por que os estudos eram melhores? Foi aí que o ser humano descobriu a cerâmica. Ai, Jorge, cerâmica é essa aqui que está na parede, é a que está no chão? Não. Não. A cerâmica era uma aquelas vasilhas. A cerâmica é aquela vasilha de pau. Aí eu pergunto para a Mariana. Sofia, Sofia, para que serve uma vasilha de pau? Para quem tem outra? Para que serve? Oi? Para transportar. Oi, 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 responderam aí. Calma, não fala. Calma, não fala. Eu não vou comer marrom, não. É Cássio, é Cássio que respondeu, foi? É Cássio. João Cássio, né? João Cássio colocou. Para transportar água. Muito bem. Para transportar água. Também, ó. Também serve para quem? Eu estou entendendo, só para o que? Para cozinhar. 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 Mas cozinha em que? Na panela. Bem que a panela é diferente, mas naquela época não existiam os metais. Isso, cozinhar. Ó, o que acontece com a carne? O que que acontece com a carne quando ela é cozinada? Sabe o que você? Tô, carne. Não, não assa não. Não, calma, né? Ela fica gostosa, tudo bem. Mas o que ela fica com ela? Ela fica bem o quê? Oi? Não, é cozinhar. Fala aí, Máximo. Ela fica mole? Repete, fala mais alto. Ela fica mole? Máximo respondeu perfeitamente. Ela fica mais mole. Ela fica mais mole. Você sabia o que antes os seres humanos comiam carne do ar? Os primeiros seres humanos comiam carne do ar. Só depois, só depois, só depois, do domínio do fogo. Porque eles não cultivavam o fogo. Eu não sabia praticar o fogo. Só depois do domínio do fogo, eles começaram a assar. E depois da cerâmica, que eles começaram a cozinhar. E se eles comiam isso? Uma carne crua. Nunca comeu uma carne crua, não. Vai lá. Vamos lá Vamos lá Vamos Agora, vamos falar de comida Vai demorar um pouquinho Está quase chegando a hora do intervalo Para dar fome Vamos Vamos Para dar Mais fome Integrando com vocês, está bem? Vai Isso Vamos lá Integrando com ciências Você sabia que grande parte Você sabia Que grande parte dos alimentos Presentes em nossa alimentação diária Vamos fazer a parte da alimentação Dos nossos ancestrais No caso dos seres humanos Há mais de um milhão de anos Veja alguns exemplos Nós temos aqui Exemplos como Frutas Verduras A questão de carne A questão Que verdura? É azeite Isso mesmo A questão do azeite E o azeite era feito de que? De azeitona É de azeitona Mas não é aquela azeitona Não É um outro tipo de azeitona Chamada Oliva Aquela azeitona Preteção Aquela azeitona Que é vendida em potes Em sacos Não é azeitona Que faz o azeite Não É um outro tipo de azeitona Chamada Oliva Tá certo? A Oliveira Tá certo? Ó Página 7 Agora Oliveira Aparece o nome De pessoa Ana Página 7 Lente Vou pedir pra alguém Ler Quem tá em casa Agora Quem tá em casa Vem, João João Pedro João Pedro Piscou João Cássio Deixa ele colocar João Cássio Liga esse áudio Por favor Desligar Desligar Vai João Pedro Liga pra mim Nessa parte aí Ó Essa aqui tem Esse Entre esses alimentos Página 7 Entre esses alimentos Estão Vegetais Mandioca E batata Carne vermelha Peixe Mariscos Ovos de galinha Frutas Amêndoas Castanhas E nozes Sementes Gilaçólias Azeite Oliva Percebeu a semelhança? Você já pesquisou E descobriu Que o período Paleolítico Por lá Três Entre três milhões E um milhão de anos Atrás Agora observa No máximo A página Ele Leu direitinho Perfeito Perfeito Todos vocês Aqui Já comeram Ó Todos vocês aqui Já comeram Já comeram Pelo menos Uma vez na vida E a mãe de vocês Faz questão de vocês comerem Vegetais Come meu filho Come Com pimentão Que vai fazer bem Todos vocês comerem Manioca Ou Ah Jorge Bandioca Eu não como Bandioca Já comeu A farinha Farinha Manioca Todos vocês Já comeram Batata Batata Doce Agora Agora aí Agora vocês vão gostar Agora né Carne vermelha Aquele churrasquinho Aquele churrasquinho Peixe Sardinha Marisco Não gosto de marisco não Ovos de galinha Frutas Amêndoas Castanhas Nossos Sementina Sol E azeite oliva Ó Ó Vamos lá Primeira pergunta Página Essa pergunta Não precisa Essa 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 primeira Pergunta Ela não precisa ser Colocada Num caderno Ou em livro Certo É o seguinte Quais alimentos Entre os citados Acima Não podem ser Identificados Nas imagens Quais os alimentos Citados Aqui de cima Frutas Amêndoas Caras Não podem ser Identificados Na imagem Oi Amêndoas Não podem ser Identificados Nas imagens Castanha Castanha Não A questão Não é gostar É identificar Na imagem Lembrando Essa questão É uma questão De diálogo Agora É para vocês Responderem No livro Responda no livro Agora Os alimentos Consumidos Podem variar De acordo Com a época Cultura Pense nos alimentos Pense É uma questão Pessoal Pense nos alimentos Que você Que você Consone No seu dia a dia Que você Com base Em sua experiência Qual deles Não está Presente Nas imagens Aí vai ser Uma pergunta Com a resposta Vai Eu acho Que vocês Comem Eu acho Que vocês Comem Não está Na imagem Eu sei Que tem lá Trigo Tudinho Mas a mistura Não tem a coxinha Vocês comem coxinha Batata frita Também Não está Na imagem Coloca aí Coloca aí Responda É o segundo Qual dos alimentos Que você Consome Não está Na imagem O que você Come Não está Na imagem Juro Vai Tem que ser Rápido Oi Oi Com feijão Não está Na imagem Feijão 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 Está na imagem Não Está banano E arroz Espera aí Deixa eu ver 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 Feijão Do lado da carne Não Não Mas ali Não Feijão Não Feijão 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 A farinha Da mandioca Não está Na imagem Bom Não tem mais No lado Quais os alimentos Que você Come No dia A dia No seu dia A dia Não está aí Presente Essa imagem Vai depender De vocês É que Come Que come Que você come E não está Na imagem Qual a imagem Aí Essa imagem Você come Posso Posso Demorar Não Ó Ei Novamente A pergunta É o seguinte Quais os alimentos Que você Come No seu dia A dia E não Está Na imagem Feijão Por exemplo Falaram aí Feijão Eu como feijão No meu dia A dia E não tem Feijão Na imagem Feijão Gente Vocês Não estão Entendendo A questão Não A questão É a seguinte Quais os alimentos Que você Come No seu Dia A dia E não Não Está Na imagem Oi Oi É só Para escrever O que Não Estão Na Imagem Só Escrever Os alimentos Que você Consome Não Está Na Imagem Silêncio Gente Gente Você Pode Colocar Frutas Que Elas Não Estão Na Imagem O que Você Come Jó Eu Como Manga Não Tem Na Imagem Tem Manga Posso 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 Eu Não Vou Poder Preste Atenção Eu Não Vou Poder Demorar Muito Não Aqui Não Vai Ó Para terminar Essa página Recentemente Alguns Nutricionistas Propuseram Uma dieta Baseada Que Nos Ancestrais Humanos Do paleolito Cominho Afirmando Que Essa Dieta Ajudaria As Pessoas A Melhorar Sua Saúde Para Isso Elas Deveriam Alimentar Carnes E Produtos Mais Próximos Do Natural E Evitar Ou Comer Em Menor Quantidade Alimentos Industrializados Por Exemplo Alguém Falou Aqui Que Só Toma Eu Não Vou Dizer Quem Foi Não Disse Que Só Toma Suquinho De Caixinha É Veneno Industrializados E Grãos E Não Se Pode Esquecer Da Água Que Deve Ser Sempre Consumida O que Você Acha Dessa Dieta Consumir Produtos Mais Próximos Do Natural Diminuir Diminuir Os Industrializados O que Que Você Acha Por Exemplo Você Que Tá Em Casa Trocaria Uma Pizza Ou Um Cachorro Quente Por Uma Por Yami Ó Perdição Você Trocaria Um suco De goiaba Por uma Coca-Cola Preferia o suco de goiaba Ou uma Coca-Cola Suco de goiaba Tá bom Espera aí Esperou Vamos lá Tacela fala assim Algo que eu não escutei Responde Repete Eu falei Que não Trocaria Não vai Repete Tacela Vai Eu falei Que não Trocaria Porque o suco de goiaba Não Trocaria Mas tem gente Que prefere Produtos Industrializados Aí Vamos nessa Vamos lá Ó Terceira Questão Terceira e Quarta Aqui da questão Da página 7 Esses Alimentos Ó Essas questões Essas Três questões Elas são pessoais Eu posso te ajudar Mas é sua É sua opinião Certo? Quem tá em casa também Ó Quais alimentos Que existem Atualmente Não existiam No passado Não, não, não Pastel Pastel Todos esses produtos São produtos o que? Oi, oi, oi Falaram aí Isso mesmo Coloca aí Os alimentos Terceira questão Terceira questão Os alimentos Industrializados A resposta da terceira questão é Os alimentos Industrializados Sim Você nunca comprou aquela pizza Vinda de Não, que caixa que já vem Não, não tem hoje que vem do supermercado Pra já ver pronta Que a pessoa só faz Outra coisa também Vamos lá Calma Você come pizza de calabresa A calabresa é um produto Industrializado Não tô aqui questionando se é ruim Se é bom Aqui não Segundo o texto Devemos diminuir Diminuir esses produtos Industrializados Por exemplo, gente Se você vê Se você vê Como se faz Uma salsichinha O quanto nojento é Pra fazer Eu fiquei horrorizada Você nunca mais Na sua vida Nunca mais Na sua vida Você vai comer uma salsichinha É nojento Eu já vi Mas minha irmã tem o que É o que Vai Tá bom Tá bom Vamos lá Oi Vai 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 Só tem nove minutos Vamos lá Quais alimentos Devem ser Ingeridos Com mais frequência Alimentos não industrializados Alimentos Aí você pode colocar Alimentos Naturais Vírgula Saudáveis E não industrializados Novamente Eu tô na quarta questão Alimentos Naturais Vírgula Saudáveis Porque tem alimentos Porque tem alimentos naturais Não saudáveis Alimentos não industrializados Alimentos naturais Vírgula Alimentos naturais Vírgula Saudáveis E não industrializados Novamente Alimentos naturais Vírgula Saudáveis E não industrializados Não De trás Chama ele Levanta a cabeça Eu acho que industrializados Industrializados E não industrializados Qual o problema de produtos industrializados? Eles têm corantes Eles têm conservantes E tudo isso Faz E tem química também É Corantes Você vai fazer Fala amor Pode falar Teve uma época Que eu tava Comendo Umas coisas assim Muita coisa Que tinha corantes Produzidos Industrializados Aí Eu fiquei Cheia de cabecinho Na pele Me encostando Toda hora Por culpa De corantes Então Certamente amor Você é alérgica A Você é alérgica A corantes Certamente você é alérgica A corantes Eu sei Que é Tá quase na hora Tá passando a hora Porque eu faço assim Quando der 8h40 Eu termino E a gente volta 10h Tá certo? Vanessa Pra terminar É Como você Essa aí é uma resposta pessoal A quinta questão Como você Cuida da sua Alimentação E da sua Saúde Isso aí É uma pergunta Pessoal Eu não vou poder Ajudar vocês Como você Cuida da sua Saúde Vocês Comem frutas Comem frutas Vamos lá Termina aí Termina Responde logo Essa aí Gente Essa última aí É uma questão pessoal Vocês vão responder E ela Ó Vocês Agora pode Ó Chegamos na página 8 Eu só vou ler esse texto aqui Alguns textos dessa página 8 E vocês E aí vocês vão fazer em casa Beleza? Para terminar Para liberar vocês para o lanche Ó As primeiras áreas As primeiras áreas de ocupação No quarto ano Você estudou os primeiros povoamentos humanos Quais eram os lugares preferidos Pelos povos nômades Para criar núcleos de povoamento Aí tem lá o texto Ao longo da história As primeiras comunidades organizadas Encontraram nas regiões Próximos Vem aí a questão Próximo aos grandes rios ou lagos Espaços propícios Adequados Para fundar seus acertamentos Novamente As cidades que surgiram Na antiguidade As primeiras cidades Elas foram criadas Construídas ao redor Próximo aos rios Próximo aos grandes lagos Novamente Por quê? Por quê? Essas cidades foram construídas Próximas aos rios e grandes lagos Isso Para a utilização da água Para Higiene pessoal Bebê Mas o quê? Mas a refeição já está no verde Água Ela vai ser limpa Água dos rios Água suja é hoje Antes não Se você perguntar Quem mora aqui E perguntar o avô de vocês E perguntar Como é que era a água Nesses rios Por aqui Quando eles eram Menores Eu vou dizer Tinha peixe As pessoas pescavam Nesses rios Hoje não Só é esgoto Mas naquela época Pescava Tinha peixes Mas hoje Infelizmente Só tem esgoto Pode falar Era tudo limpo Pode perguntar Para os avôs de vocês Quando chegarem em casa Você pega Na sua casa Tem um rio Você pega Do seu avô Sua avó Vovó Só se lembra Quando era criança Desses rios Eram limpos Eles vão dizer Que eram Mas hoje Infelizmente Ó Para terminar A formação De núcleos De povoamento Permitiam Aos grupos Maiores Organizar melhor Suas tarefas E dar Continuidade A união Entre todos Os integrantes Do grupo A partir Desse momento Vocês vão ter Umas atividades Para fazer Está certo? Então Nós terminamos Aqui Nós terminamos Aqui A aula de história Certo? Nós terminamos Aqui Isso mesmo Pode Não é 8 e 40 Não é 8 e 38 Mas pode lançar 20 minutos de lanche Está certo? Professor Vamos nessa 20 minutos de lanche Professor A tarefa de casa Oi? A tarefa de casa Eu já disse Da página 8 A página 12 Que história Ts T T T T T T Obrigada.